Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje vamos aprender mais algumas das palavras que mais caem no Enem. Pesquisadas por professores, usando computadores, pegaram todos os textos lá e viram Quais são as palavras que mais caem no Enem? Então, listen and repeat. Roll the dice, lançar os dados. Break the law, infringir a lei. Rule the world, mandar no mundo. Avoid double negatives, evitar duplas frases com duplas negativas. Eat in the kitchen, comer na cozinha. Feel the fear, sentir o medo. Get to grips, enfrentar. Sweep the streets, varrer as ruas. Cross the line, cruzar a linha, exceder-se. Grow strong, ficar forte. The power of love, poder do amor. Risk of dying, risco de morrer. A subject of conversation, o assunto de uma conversa. A place of worship, lugar de adoração. Pillars of sand, pilares de areia. A shortage of respect, uma falta de respeito. A pillar of salt, pilar de sal. Rumors of war, boatos de guerra. A problem of overgrounding, um problema de superlotação. An amount of morphine, uma quantidade de morfina. Prison blaze, incêndio na prisão. Postcard stamp, selo de cartão postal. Gender equality, igualdade entre homens e mulheres. Child mortality, mortalidade infantil. Weather forecast, boletim meteorológico. Heart disease, doença cardíaca. Air pollution, poluição do ar. Computing giants, gigantes da informática. University graduates, formados em universidades. Human rights official, autoridades em direitos humanos. That's good! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço, and see you next video! E aí E aí Obrigado.